Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de fundos imobiliários e hoje é aquele quadro que vocês gostam, as 5 perguntas, 5 respostas e hoje fica até o final que vai ter uma pergunta bônus para vocês. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero lembrar a todos vocês aqui que a gente está na semana 3x2, aqui é a semana do assinante, então descrição do vídeo aqui, o link aqui disponível para vocês no vídeo logo abaixo, então vale conferir. Vamos lá, primeira pergunta, como funciona o Will John Cost? Vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar isso para você, né? Digamos que você tem um fundo que você comprou a R$100 e esse fundo distribui R$1 por cota, então R$1 ali pelos R$100 você vai ter 1% ao mês, aqui eu não vou fazer anualizar, então você tem 1% ao mês com base no seu custo. Se esse fundo se valoriza para R$120, por exemplo, o seu yield de mercado vai ser 0,83, por exemplo, mas vamos lembrar que o yield on cost é aquele com base que você comprou, ou seja, o seu yield on cost ainda continua no custo ali de 1% ao mês, embora nas condições atuais de mercado ele esteja em 0,83. Ou seja, é muito importante que você tenha sempre esses dois parâmetros, qual que é o seu yield com base no custo, que é o yield on cost, e qual que é o seu yield com base no valor de mercado das suas cotas. Você pode fazer isso por fundo ou pode fazer isso consolidado na carteira, tá certo? Vamos à pergunta número 2, oscilação da cota sem fato relevante tem impacto na distribuição do rendimento? Aliás, isso é uma dúvida até bem recorrente, a oscilação da cota não tem relação com o rendimento diretamente, você pode ter cotas que se valorizam, mas o rendimento não mudou, então isso não tem nenhuma relação uma coisa com outra, tá certo? Obviamente você vai ter que entender a dinâmica do fundo, pode ser que ele esteja distribuindo algum rendimento adicional, pode ser que esteja em algum cenário específico para aquele fundo, e aí você vai ponderar se aquela variação de cota tem alguma relação específica em algum movimento futuro que possa acontecer com o fundo. Mas via de regra, a oscilação da cota não tem uma conexão direta com a distribuição do rendimento, não quer dizer que se aquela cota estiver valorizando, você vai receber mais em reais por cota, isso não tem nenhuma relação. E o inverso também é verdadeiro, embora quando você olha no macro, é natural que normalmente os fundos vão acompanhando esses movimentos, mas por um efeito natural, não porque tem relação direta ali no mês a mês, no dia a dia, tudo bem? Pergunta número 3, comprar novas cotas dos FIIs presentes na própria carteira ou adicionar outros? É uma pergunta também recorrente, muitas vezes a pessoa tem uma carteira ali com 10 fundos, 15 fundos, 20 fundos, e aí ela está com a carteira certinha, está funcionando, e aí ele entra um recurso novo para ele, um dinheiro novo, ele olha e fala, poxa, e agora eu vou continuar comprando mais cotas dos fundos que eu tenho ou eu vou ficar adicionando fundos novos porque eu entendi que tem uma oportunidade ali, outra aqui? Olha, a partir do momento que você não define uma quantidade específica para fundos na carteira, você pode ficar sempre adicionando fundos novos, mas pode chegar uma hora em que a gestão dessa sua carteira começa a ficar complexa, você começa a ter 25, 30, 40, 50 fundos, então é importante que você coloque algum limite, você pode até adicionar fundos novos, mas que você trabalhe com algum limite, que seja 20, que seja 22, que seja 25, que seja 30, mas que você coloque algum limite para que você não tenha posições muito pulverizadas dentro da sua carteira, a gestão de tudo isso vai ficando cada vez mais complexa com o tempo, então defina limites tanto para menos quanto para mais, para que você possa então fazer uma gestão da sua carteira de maneira confortável aí. Pergunta número 4, lembre-se sempre, fique aí que vai ter uma pergunta bônus, tá? Mais uma vez eu quero lembrar a todos vocês, está disponível aqui 3x2 assinatura de fundos imobiliários, link na descrição do vídeo, então participe desta oportunidade. Pergunta número 4 agora, quando eu estiver vivendo dos proventos, preciso mesmo assim manter uma reserva de emergência? A minha resposta é sim, eu acho que reserva, e aí eu sempre tenho essa questão de reserva de emergência, reserva de oportunidades, tem sempre esse questionamento, então vamos chamar tudo de reserva, eu acho que reserva é importante em qualquer fase da sua vida, seja de acumulação, de fruição e até mesmo pensando aí já ali na sua, na sucessão do seu patrimônio, manter reservas é importante por vários aspectos, seja por emergências ali familiares, questões do dia a dia mesmo, situações que podem acontecer do dia a dia, ou mesmo reservas de oportunidades, de alguns investimentos que você possa fazer, não só em fundos imobiliários, mas na sua vida como um todo, podem surgir ali oportunidades, tá? Pode surgir emergências, pode surgir oportunidades, então tenha reservas, independente da sua fase de vida. Indo além, os rendimentos seus mensais, das suas carteiras de fundos imobiliários, ações, investimentos, fiago, investimentos que você eventualmente tenha, ela pode ter oscilações naturalmente no mês a mês, no trimestre, no semestre, no ano, então as suas reservas vão funcionar como colchões aí para você manter o equilíbrio, ainda mais quando você tiver na fase de uso dos seus proventos, tá certo? Pergunta número 5, é possível vender os direitos de subscrição em uma emissão? Acho uma opção para se ganhar extra? Bom, eu acho que você tem que primeiro entender que toda vez que se tem uma emissão, não necessariamente os direitos de subscrição são negociáveis, então você tem que olhar caso a caso. Em alguns momentos, em algumas emissões, em algumas ofertas, esses direitos estarão liberados para negociação, em outros casos não, tá certo? E a segunda parte da sua pergunta, acha uma opção para se ganhar um extra? Bom, depende aí também. Se você tem uma emissão que vai ter lá um crescimento, um fator de proporção de 20%, 30%, 40% e você está satisfeito com a quantidade que você tem, você pode vender sim os seus direitos de subscrição, se negociáveis, para realmente fazer aí um valor extra para a sua carteira. Em outros casos, você pode exercer uma parte dos seus direitos e o excesso, você vai vender apenas o excesso de subscrição. Então, depende, você vai ter que olhar caso a caso, vai ter que olhar a posição que você tem na sua carteira e se faz sentido ou não vender toda a sua posição ou vender apenas o excesso dos direitos não exercidos. Então, tem que se olhar caso a caso. Mas quero lembrar mais uma vez que nem todas as ofertas terão os direitos de subscrição ali disponíveis para a venda, ok? Pergunta bônus agora. Vamos lá, pergunta bônus. O que acha da recompra de cotas? Vai ser algo bom ou ruim para os cotistas? Na verdade, a instrução aí 184 está tratando desse tema. A gente sabe, a gente está vendo na teoria, mas ainda não vimos na prática. Na teoria, os fundos imobiliários poderão também fazer recompras de cotas, assim como as ações fazem. Quando você tem ali algumas quedas de ações, a tesouraria da empresa pode fazer recompra de ações e, consequentemente, diminuir a quantidade de ações em circulação, consequentemente valorizar o patrimônio dos acionistas ali naquele momento. A gente já viu isso acontecer diversas vezes no mercado acionário. em fundos imobiliários, isso é uma evolução, isso passa a ser uma alternativa a mais para os investidores, isso oferece mais amadurecimento aos investidores. Então, isso é muito importante como um passo de evolução para a indústria de fundos imobiliários. Uma questão recente, uma instrução nova, bem recente para os fundos imobiliários, mas a gente ainda não viu isso na prática. A recompra da cota, ela seria o inverso, o inverso da emissão. Então, ao invés da emissão, ela traz mais cotas para o fundo. A recompra seria você comprar cotas e cancelá-las, ou seja, você diminui as cotas em circulação. Vamos, temos na teoria, vamos ver como é que será na prática. Eu acredito que, no geral, isso é bom, porque amadurece um pouco o mercado, deixa a indústria de fundos imobiliários mais equivalente a outros instrumentos de investimentos. Então, vamos acompanhar, eu acho que pode ser interessante sim, tá bom? Mais uma vez, eu quero lembrar a todos vocês, está disponível aqui, 3x2 assinatura de fundos imobiliários, link na descrição do vídeo. Então, participe desta oportunidade. É isso então, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho